Vós pudésseis resistir, amor, pomê-lo-me. 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 Voss epodikeus viv察icin amor um milo mium. seriously na morr pol meumum making voss podiqueus viv察icin amor um milo mium voss pudest viver syn amor um milo mium Vós pudésseis vés assim, amor, pomê-la-me. 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 Vais poderes se ensinar, amor, pomê-la-me. Vais poderes se ensinar, amor, pomê-la-me. Vais poderes se ensinar, amor, pomê-la-me. Vós pudésseis vés assim, amor, pômele-me. 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 Vós pudésseis vés assim, amor, pomê-la-me. 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 Vós pudésseis resistir, amor, pomílame. 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 Vá se pudessem potencial na emoção. Amor, pomê-la-me. 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 Vais poderes se ensinar, 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 amor, pomê-la-me. Vós pudésseis resistir, amor? Pomele-me. 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 Vós pudíces visiessin amor, pomila-me. Vós pudíces visiessin amor, pomila-me. Vós pudésseis resistir, amor, pomê-la-me. 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 Boas poderes vos ensinarem amores, pomélio-me. Vós pudésseis vés assim, amor, pomê-la-me. 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 Obrigado.